Fala galera, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês galera, o Leon do Resident Evil galera, sim, e se você gosta dos meus vídeos tem que deixar aquele likezão, e bora lá galera, olha só, temos o Leon aqui, eu falei que eu ia fazer ele aí galera, e tá aqui a minha CG né, motinha CG aqui no GTA novamente Galera, olha isso aqui mano, eu não sei se vocês tão vendo, mas eu acabei de ativar um negócio galera, eu não sei onde tá, olha isso aí galera, olha isso aí, zumbizões mano, são muito, bosta, ele pegou alguém, nossa 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 ali, toma toma toma, pega lá, tubarão, nossa galera, tá acontecendo um ataque zumbi galera, tinha um GTA mano, meu Deus olha ali galera, Galera, galera que vai pra base, não, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu não posso deixar eles me pegar galera, não deixa os zumbis te pegar, não deixa os zumbis te pegar, e depois eu vou pôr galera, um negocinho muito da hora, quer ver ó, olha ele ali galera, olha isso aí mano, tá tudo isso argumentado cara, Será que a polícia vai vir atrás de mim, olha isso aqui galera, tudo um zumbizão cara, e é isso aí galera, a gente não pode, eu acho que a polícia não me mata, tipo assim, ela não atira em mim né, mas eu acho que ela atira no zumbi, você não atira? Olha a tira em mim, 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 mas eu não matei uma pessoa, mas eu não matei uma pessoa, essa galera, corre corre corre, nossa cara, minha moto, meu amigo galera, olha ali a polícia loucona, deve estar bêbado, a polícia, a polícia virou um zumbi, Caralhara, os policiais viram um zumbi, eu não sabia, eu achava que eram duas pessoas, caraca galera, então vamos pegar, meu Deus, sai 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 sai, ai meu Deus, caraca o SWAT, o SWAT virou um zumbi, mano, ele atirou no SWAT, eu não sou zumbi não, eu sou um cara aqui, galera, eu não sei se já fiz, é, gameplay né, de Resident Evil, tá na morte, tá, puxi, Eu não sei se já fiz, gameplay de Resident Evil no meu canal, mas eu não fiz e tal, o que que é isso aí, vocês viram? Não! E galera, tem um modo insano desse aqui, tá bom, não sei se vocês sabem, tem um modo insano, eu vou ativar esse modo insano, se você quer ver o modo insano, galera, assiste esse vídeo todo que eu vou ativar o modo insano. Não, 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 cadê minha, cadê minha moto, mano? Não sei. Galera, eles tão vindo tudo pra cima de mim, galera, meu amigo, cara, o que que tá acontecendo? Olha aí, olha ali, olha eles ali, galera, olha o tanto de cara, mano. Nossa, galera, que da hora. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma série, galera, desse mod aqui, esse script, né, do zumbi. Se vocês quiserem, deixa muito like nesse vídeo, mano, se vocês deixarem bastante like nesse vídeo, eu vou fazer uma série do GTA Zumbi. Vai lá, tira. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, quase me pegou o zumbi, galera. Meu Deus. Corre. Meu amigo, invasou o zumbi, galera, invasou o zumbi. Corre, 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 corre. Eu queria pegar minha moto, galera, mas não deixa. Meu Deus. Corre, 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 corre. Eu tenho que subir ali em cima, ó. Tira, tira, tira. Corre. Nossa, tem que subir aqui em cima, galera. Por um tanto de zumbi, galera, olha isso, é uma horda de zumbis. Ixi. Será que ele sobe aqui em cima? Estão vindo aqui, galera. Calma, primeira pessoa, hein. Agora vai virar um jogo mesmo, galera. Olha lá. Agora virou Resident Evil mesmo, né, galera. Pera aí, deixa eu pegar a pistola. Pistola, pode ser essa pistola mesmo. Ó, agora sim Resident Evil, hein, galera, ó. Toma. Toma. Filha da mãe. Vamos GTA 5. Toma. Meu Deus, galera. Como eu falei, se vocês fizeram com você, eu vou fazer uma série. Nós estamos vindo mais guarda, galera. Olha isso. Toma. Agora nós vamos pegar vocês, galera. Corre, corre, corre. Vamos ficar em primeira pessoa, galera. Vamos ficar em primeira pessoa. A gente está jogando agora. Resident Evil. Não podia ter a 5, galera. Nossa, que bosta. Vamos ver essas escadas aqui. A gente vai acertar os zumbis, galera. A gente vai acertar os policiais. Sabe com o helicóptero também? Os caras do helicóptero viram zumbis? Galera, vira monitora. Não, não, não. Não estou vendo isso, galera. Eu não estou acreditando. O helicóptero vai descer porque eles vão virar zumbis. É sério isso? Ah, não. Queria descer. E olha lá. Meu Deus, o outro tanto de zumbi. Corre, 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 corre. Nossa, olha isso. Eles precisam subir nas escadas para me pegar, galera. Vamos, 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 vamos. Nossa, caraca. Está acontecendo uma guerra. Nossa, os caras estão se batendo. Não, eu já pensei assim. Para um pouquinho de eu vencer, galera. Não é que se o mundo fosse realmente assim? Se acontecesse um ataque zumbi, sei lá, né? Se o cientista descobrisse um ataque zumbi. Será que seria assim? Todo mundo, o carro se batendo, sei lá, né? É verdade. O zumbi não tem consciência, né? Não, o zumbi não tem. Não, você não vai parar. Você não vai parar para me... Não. Tá. Eu não entendo de zumbi, galera. Estou vendo isso. Esse ano vai cair. Fica olhando. Meu amigo, corre. Nossa, cara. Chega. Vamos, o carro. Vai, 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 vai. Calma, 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 calma. Nossa, galera do céu. O que está acontecendo aqui? Nossa, vou destruir tudo. Vou matar todos os zumbis, galera. Ó. Nossa. Você é o bicho mesmo, hein? E, galera, quem fez esse script aqui, né? Foi o Julianne. O Julianne. O Julianne. Tem bastante coisa, hein, cara. O cara é... O cara é fero, o cara é... Ó. Vamos lá, guarda. Vamos lá, vamos lá. Pratizinho aqui. Não, 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 não. Pera aí. Bazuca. Nossa. Nada disso não, meu amigo. Aqui é leão. Leão. Aqui é leão. Meu Deus. O que aconteceu aqui? Vocês viram isso? Que sorte, meu amigo. Cor, corre, 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 galera. Eu queria pegar minha motinha, mas eu queria mostrar pra vocês também um pouco. Meu amigo, olha isso aí, é uma horda de zumbis. É uma horda de zumbis. Agora eu vou ativar, galera. Vou ativar o modo impossível, meu amigo. Vocês são preparados, galera? Estão preparados? Eu não sei se ele vai funcionar. Não sei se vai crachar. Não sei o que vai acontecer. Espero que não bugue. Você parece burro? Ei, mas é burro. Sobe não, né? Olha, galera. Olha isso aí, mano. Essa é a capinha do vídeo, ó. Pera aí. Capinha do vídeo, galera, ó. Zumbizão ali, ó. Essa é a capinha do vídeo. Com um monte de zumbizão ali, ó. Os carros tudo parados ali, ó. Que merda, hein? Isso porque eu nem ativei o modo... Olha lá. Nem ativei o modo impulsão. Polícia e pessoa, cara. Olha isso aqui. Meu amigo. Tem a senhorinha ali. Agora, galera, eu vou ativar o modo impossível. Não sei se vai funcionar, tá? Então, fica aí a pergunta. Galera, eu ativei. Ó, ativei. Será que vai funcionar, galera? Ó, vamos ver. Vamos ver aquela pilha de carros, ó. Galera. Mano. Será que tá funcionando, galera? Sim. É, basicamente, galera. Vou explicar pra vocês. O Júlio Livre fez um modo aqui, né? Que eu vi um modo impossível. Que todo mundo tá deslaçando se vira zumbi. Exceto os policiais também. Eu acho. Não sei. Mas olha isso aqui, galera. Todo mundo virando zumbi. Olha isso aqui. Eu não quero nem cair aqui, mano. Galera. Olha isso aqui, mano. Eu não sei se todo mundo vira zumbi mesmo. Olha lá. Vira assim, olha lá. O pessoal tá parando, ó. Galera. Todo mundo virou zumbi, mano. Que bosta. O único sobrevivente. Galera, lembra em 2020 que teve o único sobrevivente em 2027? Então, tem o único sobrevivente do ataque zumbi. Mano. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha a aglomeração, galera. O coronavírus tá insolto, hein? Dois mil anos depois. Nossa. Pulei, 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 galera. Pulei, pulei pro lado errado, hein? Nossa. Meu Deus. O que foi isso aqui? O nosso carro do caminhão aqui? Mano. Olha isso aqui, galera. Caraca. Não. Deixa o like no vídeo, galera. Olha isso aqui que a gente fez. É que eles pulam? Eles pulam, galera. Nossa. O que que é isso? É zumbi avançado? Galera, eu acho que não vai dar pra gente... Meu Deus. O que eu tô vendo? O cachorro virando zumbi. Não acredito. O cachorro virou zumbi também. Como assim, velho? Até os animais viram zumbi. Meu amigo, eu preciso sair daqui agora. Nossa, ferrou. Ferrou muito, cara. Nossa, o que eu vou fazer agora? Cadê? Meu Deus, cara. Aqui. Aqui, galera. Meu Deus. Não, mentira que tudo isso aqui vai parar e vai vir zumbi. Não, 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 não. Nossa, todo mundo desceram pra... Que isso, cara? O que que eu fiz no GTA, galera? Não sei. Mano. O que que é isso? O tanto de pessoa aqui virando... Galera, vamos tentar pegar o máximo de zumbis pra ver? Nossa, mano. A gente vai juntar tudo e vai explodir, galera. Vamos juntar todo mundo e explodir. Hoje tá todo mundo e explodir, ó. Bem, pode vir, zumbizão. Nossa, cadê o pessoal que tava lá na rua? Cadê eles? Tinha um montão lá, cara. Cadê eles? Não sei. Oi, SWAT. É agora, galera. Olha o tanto. Será que... Será que vai aguentar, galera? Será que o PC vai aguentar? Já tá travando, ó. Será que o PC vai aguentar? Mano, não sei, galera. Vamos. Será que o PC vai aguentar? Olha isso aí, mano. Mano. Caraca, galera. Olha isso, mano. Vou subir aqui. Ah, não dá pra subir. Sobe aqui, sobe aqui. Sobe, leão. Sobe, leão. Sobe, leão. Tô vindo. Meu Deus, errou. Coi, 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 coi. Moxa, galera. Quase que eu fui pego. Vai, hein. Nossa, eu tô travando demais, galera. Agora parou. É que quando eu fico muito perto... Vai, galera, hein. 3, 2, 1, e... Morre, seus zumbis! Nossa, o parãozão vai comer tudo agora, galera. Vamos lá, prancha. Eu não vou contar essa música. Toma. Todo mundo gritando. Vai, Luiz. Todo mundo gritando, galera. Caraca, agora vamos fazer a metralhadora, galera. Cadê a metralhadeira? É metralhadora, hein. Nossa! Caraca! Nossa, como um zumbi até aqui. Meu Deus, vai pra... Galera, eu vou deixar esse vídeo por aqui, mano. Se vocês gostaram, galera, o scriptzão do zumbizão, mano. O final foi da hora. Opa! E eu vou mostrar agora, galera, o que acontece se os zumbis pegarem você. Vamos supor que você não consiga os zumbis pegarem você. Eu vou deixar. Pode vir. Pode me morder, vai. Pode me morder. Pode me morder. Olha lá, galera. Tem essa animaçãozinha. E aí? Você vira zumbi. Olha aí. Ué! Ué! Eu vou ver a zumbi. Eu tenho a cura, galera. Eu sou a cura. Mas todo sentido... Galera, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Eu acabei de descobrir que todo esse tempo eu era a cura. Por isso todos os zumbis estão vindo atrás de mim, porque eles querem a cura, galera. Tchau, galera. Eu vou aí para outro universo, mano. Que esse universo que não tá legal, não. Vou fugir, galera. Vamos ir para outro universo agora, porque tá difícil. Vou ligar o portal, galera. Pera aí, ó. Vou ativar o portal. Olha aí, galera. Vamos entrar. Ué! Ué!